Desde segunda dia 17, a sede da Regional da Energia em Manhoaçu e a Agência de Atendimento estão funcionando em novo endereço. O novo local é aqui na rua Oscar Fernandes Lopes, sem número, no bairro Bom Pastor. Um investimento para oferecer aos clientes um local mais moderno e com padrões estruturais. É importante a gente ressaltar que esse é um investimento que a gente já tinha planejado há algum tempo para a região de Manhoaçu e que é uma cidade polo, uma cidade hoje que é um polo regional e realmente é uma obra que ficou muito bonita e muito agradável e fácil para ser, vamos dizer assim, acessada pelas pessoas. Obviamente que as instalações que nós transferimos para cá são instalações que atendem a todos os eletricistas, a equipe nossa de campo que trabalha atendendo a comunidade de maneira geral e também a parte da agência de atendimento. Mas foi um investimento que a gente fez de mais de um milhão e trezentos mil reais. A gente estima que deve chegar perto de um milhão e meio, mas é um investimento necessário e que tem absoluta certeza será muito positivo aqui para toda a comunidade de Manhoaçu e região. Os colaboradores também passam a compartilhar um único ambiente de trabalho mais confortável. Exatamente, acho que nós temos agora espaços mais amplos, bem acomodados, nada com ostentação, mas realmente um ambiente simples, mas muito bem elaborado por arquitetos específicos que nós temos contratados, visando a utilização de energia solar para poder ter a claridade internamente, recuperação de água, de chuva. Tanto é que o prédio inclusive recebeu o selo verde do Instituto Chico Mendes, o que para a gente é um orgulho muito grande, e também é um orgulho para a cidade, ter um prédio certificado com o selo verde do Instituto Chico Mendes. E os nossos funcionários, até o absoluto terceiro, que agora trabalham em um ambiente único, em salas mais amplas, eles terão mais mobilidade, mais facilidade e até mais agilidade na prestação do serviço aos nossos clientes, que é o nosso objetivo principal. Muitos serviços podem ser obtidos sem que o cliente saia de sua casa ou de seu local de trabalho. É muito importante dizer que, embora a gente tenha uma agência nova, a gente quer realmente a facilidade para os nossos clientes. Nós somos uma das empresas mais vanguardistas hoje no setor em termos de canais digitais, de atendimento via celular, remoto ou via internet. Então, a gente quer incentivar as pessoas a usarem esse mecanismo para elas não precisarem, às vezes, se deslocar de casa ou de onde estiverem até a agência, para poder resolver os serviços junto à Energiza. Não há necessidade disso. Elas podem resolver tudo através do WhatsApp ou através do aplicativo Energiza On, porque todos os serviços praticamente estão ali resolvidos. Eu dou um exemplo para a pessoa, às vezes sai lá do centro da cidade para pegar uma segunda via de conta. Não necessita disso. Entra no WhatsApp, na Energiza, pede a segunda via e recebe pela Energiza a mesma segunda via de conta.